As árvores têm os seus próprios moradores. Os pequenos e desapercebidos pelos gigantes caminham nos subterrâneos e são ativos apenas na escuridão. Outros lorizídeos, na maioria das vezes grupos formados exclusivamente por fêmeas, despertam à noite. As famílias vivem junto umas às outras. Há um macho dominante que à noite anuncia seus direitos na fronteira do seu território. Nas noites de lua cheia, os pequenos acrobatas enfrentam sua árdua busca por alimento. Possuem uma visão tão boa que apenas precisam de um pequeno reflexo para guiá-los. Seus saltos são igualmente espetaculares. Podem ver o lugar onde cairão a uma distância de 5 metros, embora sejam pequenos. Medem entre 16 e 18 centímetros, sem contar a cauda. Num velho ninho, um jovem lorizídeo macho dorme. Nos primeiros meses de vida, permanecem na mesma árvore que a sua genitora, até que chegue a noite, quando empreenderão a sua primeira viagem ao desconhecido. Deslocam-se aproximadamente meio quilômetro de um lado ao outro. Às vezes, o espaço entre as árvores é muito grande e tem de enfrentar o risco do terreno aberto. O lorizídeo se detém ao ver o leopardo. Mas o grande felino percebe um filhote de veado. E põe-se a caminho. Embora o jovem macho ainda esteja nervoso, aproveita a oportunidade e corre pela terra vazia, dando enormes saltos. Até chegar a um novo território e começar uma nova etapa de sua vida. Uma vez ali, começa a familiarizar-se com os ruídos e sinais do seu ambiente noturno. O estômago de um elefante faz rugidos quando come. Ainda assim, suas orelhas podem mover-se, captando ruídos tanto distantes como próximos. O rugido do leão lhe amedronta. No entanto, os dois veados não lhe perturbam. O lorizídeo marca seu novo território, esfregando-se nos galhos para deixar o seu cheiro. Depois, molhe as patas com a sua própria urina. Isto o ajudará a agarrar-se melhor às árvores. Deste modo, está sempre preparado para saltar em caso de perigo. Jamais se metem com as cobras. Quanto aos insetos, são parte de sua alimentação. Agarra-os com uma pata e arranca-lhes a cabeça com uma só mordida. Depois, joga fora as asas, as patas e o esqueleto externo. Os filhotes não comem folhas nem frutos, mas buscam comida entre os arbustos durante a estação seca. Estas árvores foram atacadas por besouros. Este inseto deixa seus ovos embaixo da casca para que os recém-nascidos possam comer a madeira. Emergem já adultos através dos túneis que foram construídos. A árvore reage produzindo uma substância especial, fechando os buracos. Esta substância é doce e rica em proteínas e minerais e endurece quando seca. O filhote a chupa como se fosse uma bala. É também um tanto indigesta, mas os pequenos lorizídeos têm uma bactéria especial em seu estômago que ajuda a processá-la. A viagem de um jovem macho levou-o a uma velha árvore e a sua dona. Uma jovem fêmea. Está sozinha, embora esteja interessada em ter companhia. E também está um pouco nervosa. Ele evitaria a presença de qualquer macho, mas também quer conhecer o maior número possível de fêmeas e se aproxima de sua árvore. Ainda insegura, a fêmea sai, enquanto o macho investiga seu cheiro. Isto indica que está preparada para ser cortejada. O macho a segue e a fêmea tenta evitá-lo, escondendo-se em outro buraco. Ele é persistente. Mas põe-se um pouco nervoso por alguns momentos. Enquanto se decide, a fêmea molha as patas, preparando-se para escapar. Posteriormente, a fêmea permite que o macho a acompanhe. Esta é a sua primeira experiência em cortejar, e ele é um tanto mal ajeitado. A fêmea parece satisfeita. Quando tenta afastar-se, ele a segura pela pata. Tanta persistência é recompensada. A fêmea se relaxa e deixa-se ser acariciada. A fêmea se relaxa e deixa-se ser acariciada. A fêmea se relaxa e deixa-se ser acariciada. A fêmea se relaxa e deixa-se 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 acariciada. Logo, a fêmea se sentirá completamente segura e a casalará por toda a noite. Quando amanhece, o casal continua dormindo na árvore. No ninho da fêmea, nasceram gêmeos quatro meses depois do acasalamento. Os filhotes têm dez dias de vida e medem apenas cinco centímetros. A genitora retira do ninho um dos pequenos vultos dormidos e deixa-o em outra árvore. Em seguida, pega a outra cria e repete o mesmo gesto. Isto permite que a fêmea cuide dos filhotes e se alimente ao mesmo tempo. O filhote mais forte se agarra bem e começa a demonstrar interesse pelo que está acontecendo ao seu redor. Sua genitora foi chupar a resina de uma árvore, danificada talvez pela passagem de um elefante. O tímido filhote começa a se sentir abandonado por sua protetora em sua primeira noite longe das crias. Mas em seguida, ela reaparece e a cria parece relaxar. Até mesmo o filhote mais esperto começa a ficar nervoso. Até que tenha mais idade, a genitora os levará com ela sempre que fique fora mais de uma hora. Nos últimos meses, os jovens machos adquiriram um novo território, embora tenham conseguido manter-se afastado do macho. Embora seja apenas um dos machos solteiros, conhece a maioria dos grupos de fêmeas. Durante a noite, desloca-se cuidadosamente pelas árvores, visitando cada uma delas e acasalando com algumas. Acaricia e marca uma fêmea com o seu cheiro. E o faz com várias fêmeas de uma mesma família. Se alguma delas estiver no ocio, o macho terá a oportunidade perfeita para acasalar e preenhar a fêmea. No novo ninho, os filhotes crescem. A genitora acaba de alimentá-los e escapa para fazer o mesmo enquanto seus filhotes dormem. No entanto, os filhotes acordam e o mais esperto explora os arredores. O tímido filhote não gosta de ficar só e não tem a destreza de sua genitora para saltar. Uma geneta, o mais inteligente e silencioso inimigo dos loresídeos, anda pela floresta e não está muito longe. A geneta está atenta aos gritos emitidos pelos loresídeos na escuridão. O filhote grita como que pedindo socorro. No último instante, sua genitora chega e o transporta a outro ninho. A geneta se aproxima do filhote mais débil, que não sabe saltar. Mais uma vez, sua genitora o recolhe a tempo e o esconde. O ninho está seguro pelo menos durante algum tempo. Pode ser que a genetora os leve a outro esconderijo antes mesmo do fim da noite. Enquanto haja um pouco de luz, poderá atuar, buscando a ajuda de jovens machos que farão as rondas. Mas as coisas nem sempre funcionam. Se a fêmea vir o macho com alguma outra fêmea, terá que afastar-se. Entre as árvores, detecta uma mariposa e o ruído de uma coruja. Derrotado de novo, sai em busca de outro alimento. A coruja é pequena e alimenta-se dos mesmos insetos que os loresídeos, portanto, são competidores. Além disso, necessitam alimentar os seus filhotes e terão que contar com o dobro da quantidade normal. Uma mariposa não seria suficiente. O genitor terá que continuar sua busca. No entanto, o lemuroide sempre poderá chupar a resina. Seus dentes posteriores são especialmente adaptados para arrancá-la da casca, onde também há insetos que ficam nela grudados. Não passarão fome, nem terão que perseguir o alimento. A violência pode ser parte da vida cotidiana para os animais subterrâneos, mas não para o pequeno lemuroide, que vive uma existência quase encantada durante a temporada de chuvas. Passados três meses, os filhotes são tão grandes quanto sua mãe. Quando molhados, enxugam-se lambendo seu próprio pelo e o de seus irmãos. Seus dentes também servem para pentear-se. Permanecem com a genitura durante o dia, mas a deixam durante a noite para procurar seu próprio alimento. Esta mariposa acaba de sair. Mas parece ser demasiado para o jovem loresídeo. O outro loresídeo tenta roubar-lhe a comida. Mas há suficiente para todos durante a temporada de chuvas. O único voo dos cupins facilitará as coisas para os loresídeos. Os filhotes têm apenas de sentar-se e alimentar-se. Algo faz com que os filhotes voltem rapidamente. Talvez uma geneta. E sua genetora os acompanha até a segurança do ninho. Este é o jovem macho. Suas viagens o levaram de volta aos galhos impregnados dos cheiros familiares. Observa para confirmar se não há nenhum rival por perto, enquanto é observado com curiosidade por seu congênere. A fêmea sai para saudá-lo, renovando sua amizade. Em pouco tempo, os filhotes também se aventuram e buscam seu genitor. Ele continuará visitando a família. Logo, seu filhote deixará a segurança do ninho e empreenderá sua primeira viagem pela noite africana. Logo, seu filhotes não têm sido útil 실otipo de plantas E cura o braR Obrigado.